Música Amores, tudo bom com vocês? Mais um vídeo de unhas decoradas E dessa vez eu trouxe um estilo mais marinheiro, naquele estilo Navy Nails Que todo mundo adora até nas roupas, então eu adoro a combinação de azul marinho com branco e vermelho Ainda é verão, eu resolvi fazer nesse estilo e espero muito que vocês gostem Não tá assim super, super fácil, mas não tá difícil, dá pra todo mundo fazer Então se você quer conferir essas unhas super fofas, é só continuar assistindo o vídeo Vamos começar as nossas unhas decoradas Eu usei em três unhas um esmalte branco e em apenas duas um esmalte vermelho E na primeira unha decorada eu usei um grampo de cabelo, que é pra fazer uma bolinha bem grande Esse primeiro desenho eu vou imitar aquele volante ali do marinheiro Que não se chama volante, se chama timão, então eu vou imitar Então eu faço uma bolinha ali de preto e com esmalte, com esmalte não, com pincel 00 e também com esmalte preto Eu faço esse desenho de meia lua só ali no cantinho das unhas E ali saindo da bolinha, em direção das pontas das unhas, eu imito como se fosse ali os raios de sol Que é pra ficar bem precisinho mesmo com o timão do marinheiro Eu comecei esses desenhos assim, um pouco finos, mas depois eu fui engrossando Aí vai da preferência de vocês Agora eu vou usar um boleador bem fininho, um esmalte azul marinho e o mesmo esmalte vermelho das outras duas unhas E vou fazer bolinhas ali no restante das unhas pra preencher Não precisa ficar muito certinho não, vocês podem fazer do gosto de vocês Eu achei que ficou bem fofo e realmente lembra as unhas de marinheiro, as Navy Nails Agora no nosso dedo indicador eu vou usar um esmalte vermelho e um esmalte branco Ali eu separei um pincel de boleador, pincel 00 e também um grampo de cabelo E ali com grampo de cabelo eu usei com esmalte vermelho pra fazer uma bolinha, mas eu achei que ficou fino Então eu vim com essa pontinha ali de caneta mesmo E depois com o pincel 00 eu fiz esse tracinho que é pra gente imitar a âncora E depois eu imitei ali como se fosse um sorrisinho, sabe? E depois eu fiz as setinhas, que é realmente pra ficar a cara de uma âncora Eu fiz fininho porque eu achei mais delicado, mas vocês podem fazer mais grosso, tá? E ali na pontinha eu fiz uma bolinha branca já com um boleador fininho pra ele dar aquela rodinha mesmo da âncora Pra ficar um detalhe bem bonito Já na nossa terceira unha decorada eu vou usar o esmalte azul marinho e esses fios dourados, esses fios de unha E eu vou colocar em todas as unhas, em toda unha, em todo o comprimento Porque eu quero uma decoração azul e branco Então eu fiz isso por toda a minha unha e tenta deixar bem certinho E cola bem, porque se você deixar um espaço ali meio que vazio, meio em pé O esmalte ele pode ir pra baixo, sabe? Então ele não vai ficar retinho E aí eu passo o esmalte normal, eu passei duas camadas que é pra ficar bem azulzinho mesmo E eu já retiro o fio dourado em seguida, porque se ele secar vai ficar complicado E vai puxar o esmalte de baixo, vai borrar Então já passo o esmalte e já tira todos os fios dourados Olha que fofo que fica, gente Aí é bom sempre vocês deixarem esses fios dourados mais compridinhos pra vocês puxarem E depois eu limpei os cantinhos Como eu achei que tava meio apagado, que iria um pouco de brilho Eu coloquei um adesivo dourado É bem fofinho, ele era bem discreto Mas é claro, se vocês não gostarem assim de algo dourado ali na unha Vocês deixam sem Mas eu achei que super combinou com a minha decoração E depois eu finalizei com extra brilho pro adesivo colar bem certinho E não sair e ficar bem melhor, tá? E pra ficar um brilho bem bonito E então tá prontas as nossas unhas de marinheiro Nossas Navy Nails E tá bem fácil e bem fofo Eu adorei e espero muito também que vocês tenham gostado e façam Vocês gostaram dessas unhas decoradas? Ficou fofa, vai? Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo se vocês gostaram desse estilo Se vocês querem algum outro tipo de unha Algum desenho, alguma inspiração Comentem Que assim eu posso trazer mais vídeos de unhas decoradas, tá bom? E se você tá chegando agora no canal Não se esqueça de se inscrever Porque tem dois vídeos novos toda semana aqui pra vocês, tá bom? Então até mais, meus amores Um grande beijo pra vocês Tchau